Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Nome do livro Imortal, a maldição de Arthur Autora, Grace Rocha Narração, Fabrício Gonçalves Descrição de capa Capa de fundo esfumaçado na cor azul e branco No centro, uma guerreira encapuzada Segura uma grande espada voltada para baixo com as duas mãos à altura do peito Na parte superior da imagem, escrito de branco O nome da autora, Grace Rocha Na parte inferior, em letras garrafais O título do livro em branco Livro 1 Imortal A maldição de Arthur Um pouco mais abaixo, na parte inferior da imagem O logotipo da editora Pendragon Agradecimentos Sempre que chego a esta parte, fico pensando nas muitas pessoas A quem devo mais do que um muito obrigado É mesmo uma tarefa difícil Quantificar a gratidão que temos por todas as mãos e olhos que colaboraram com a construção de uma obra É difícil ser autor, amar personagens, pessoas e tudo mais Mas é muito bom também Não é mesmo uma grande contradição? Enfim, a todos que de alguma forma se deixaram enlouquecer pela minha insana trajetória Muito obrigada Quero expressar um agradecimento especial à autora Lu Evans Que além de ser uma das melhores escritoras de fantasia que conheço É uma revisora e leitora sagaz Crítica e, acima de tudo, paciente com a minha alucinada fixação por cenas de luta e dramas românticos Sem seu olhar crítico, não seria possível A Suzana Silva Por seu grande apoio na arte da revisão As minhas amigas Joyce Lourenço, Glaise Costa E meu amigo Dijone Miguel Que vivem dizendo para eu escrever e escrever e escrever Tudo bem, prometo não enlouquecê-lo sempre Só a cada novo livro A minha capista e amiga Jéssica Gomes Que além de fazer artes maravilhosas Consegue captar a essência das minhas ideias E me aturar por horas e horas na busca pela imagem certa Aos meus editores que transformaram este sonho em realidade Aos meus blogueiros e blogueiras parceiros Que amo com verdadeira paixão Vocês têm feito com que cada vez mais eu encontre o caminho a seguir Obrigada Um agradecimento mais que especial Dedico ao meu esposo Que me motiva todos os dias Que me espera acordado madrugadas adentro Enquanto devoro livros e mais livros E que escuta pacientemente Todas as cenas que não canso de narrar Aos meus filhos Que me inspiram das mais incríveis maneiras E que sempre me ensinam que voar é possível Basta que se tenha um bom par de asas E alguma imaginação E ainda mais do que tudo Aos meus leitores Não preciso dizer mais nada, não é? Muito obrigada Vocês são os melhores Dedicatória A minha família Que faz tudo valer a pena Nota da autora Apesar do livro ter como temática Os lendários Rei Arthur Gwen River E Lancelot Todo o restante Inclusive personagens Foram transformados e adaptados para a trama Lugares, pessoas e cenas São fruto da imaginação da autora E qualquer semelhança É mera coincidência De qualquer forma Se cruzar com algum demônio Fuja Prólogo Em algum lugar da Grã-Bretanha Mas afinal de contas Quantos anos você tem? Não é da sua conta? É sim Não Não é Você diz que vamos encontrar um cara Que teoricamente deveria ser apenas uma lenda E nem para me dizer a sua idade Você sabe o quanto isso parece loucura? Pois é E mesmo assim não me diz quantos anos tem? Sério? Nós não precisaríamos estar aqui Se você não tivesse inventado de ir àquela maldita cidade Eles precisavam de ajuda Eles e mais meio mundo Droga O que foi? Acho que o GPS quebrou Tanta tecnologia às vezes é irritante Não está quebrado Olha Você precisa parar de me enrolar E começar a me contar as coisas Estamos juntos nessa E poderíamos muito bem estar numa praia paradisíaca Ou enchendo a cara num boteco em Amsterdã Mas estamos aqui Procurando uma coisa que provavelmente vai nos matar Você está muito dramática hoje Estou falando sério Nós vamos acabar morrendo aqui Ah, você não vai morrer Eu, talvez Mas você não E sabe por quê? Porque você é uma linda Irritante E velha Muito velha e imortal Eu não sou velha Até que você não parece mesmo Mas desconfio que seja pré-histórica Você estava lá Quando o meteoro caiu E acabou com os dinossauros Não estava? Os coitadinhos sofreram muito Ai Isso doeu Vou fazer pior da próxima vez O quê? Vai me transformar num sapo por acaso? Não seria uma má ideia Ah, não Nem pense nisso Pare de me olhar assim O maldito GPS de novo É essa sua energia negativa Não tem nada a ver com energia negativa É uma porcaria barata Isso sim Então? Então o quê? Como o quê? Quantos anos você tem? Eu não sei De novo com essa desculpa? Não é desculpa Eu não sei mesmo Droga Como alguém consegue viver Sem saber quantos anos tem? Vivendo Além do mais Tive muito tempo Para me acostumar com isso O que é agora? O quê? Você está fazendo aquela cara de novo Que cara? Não se faça de desentendido A cara de quem está remoendo Alguma bobagem aí Nessa cabeça oca Você teve alguma coisa com ele Não foi? Eu jamais teria alguma coisa Com aquele imbecil Então por que você fica tão nervosa Com esse assunto? Você o amava e ele a magoou? Queria que fosse tão simples assim Mas você o amava? Não Eu amava o irmão dele O irmão gêmeo Mas ele morreu Satisfeito agora? Desculpe A única coisa que você precisa saber É que ele não é de confiança Então vamos entrar Pegar o medalhão E dar o fora de lá O mais rápido possível Tudo bem Entrar Pegar o medalhão E dar o fora Registrado O que foi agora? Só é difícil acreditar Que vou conhecer o Lancelot Sabe O grande cavaleiro Da távola redonda Ah Pelo amor de Deus Ele não é nenhum Grande cavaleiro Não passava de um mulherengo Na época E posso apostar Que não mudou nada Lancelot Um mulherengo? Nossa E Arthur? Ele também existiu Não é? Porque se existe um Lancelot Obviamente também tem um rei Arthur Não tem? Sim E? Arthur O que tem ele? Também era um mulherengo? Não E como ele era? Bom E onde ele está agora? Morto Capítulo 1 Dias antes Quinhentos quilômetros A leste de Moscou Cass pensava Enquanto erguia a clava Cheia de espinhos de aço E o acertava bem no meio da cabeça A criatura de três olhos Corpo monstruoso E quatro braços musculosos Ao estilo Hulk Cambaleou com o choque A arma ainda cravada no crânio Mas a mulher não parou por aí Com uma sequência de chutes Que acertavam a região do abdômen E dos joelhos Derrubou a coisa Que jorrava um sangue negro e fétido Para todos os lados Quando a criatura morreu Cass seguiu para o próximo Não muito longe Luke Defendia-se do porrete imenso De uma coisa Para a qual não conseguiu dar nome O inimigo tinha pelo menos dois metros E braços que poderiam tirar um carro do chão Não um carro qualquer Talvez até um daqueles utilitários Com tração em todas as rodas E o porrete ia e vinha Em espetacular movimentação Como se o peso dos braços Ou da arma Não dificultassem A agilidade do grandalhão A besta abriu bem Os três olhos vermelhos E partiu novamente Para um ataque frenético Como se fosse um cachorro furioso Rosnou Mostrando dentes sujos de sangue E deixando escapar Um hálito nauseabundo Quando deu por si Luke estava de costas para Cass Que também se empenhava Em escapar de uma fera Que era quase tão feia e fedorenta Quanto a anterior Os monstros lutavam Como se a sede os impelisse Queriam sangue Mas Cass não estava com paciência Para aquilo E tratou de ganhar algum espaço E começar a recitar Um encanto de congelamento O que você está fazendo? Luke grunhou Ao esquivar-se de um golpe Que teria lhe arrancado O braço esquerdo Tamanha a força empenhada Vou transformar isso aqui Numa aventura congelante Mas do que diabos Você está falando? Luke arfou Quando sentiu o gelo Deslizar sob seus pés E se lançar para os monstros Que não paravam de surgir De uma caverna ao longe O local onde estavam Era parte de uma região montanhosa E fria Pouco habitada E muito propícia Para esconderijos De criaturas medonhas Que tentavam se enfiar No mundo terreno Luke odiava o frio Como se lutar todo encasacado Já não fosse ruim o bastante Cass ainda tinha que transformar Tudo ao redor Num maldito ringue de patinação Escorregando Buscou apoio Numa árvore congelada E esperou Até que o último grunhido Bestial Cessasse Para só então Altear as sobrancelhas E lançar um olhar De cowboy Para a caçadora de monstros E aberrações do inferno Já que terminei o serviço Você limpa A mulher de um metro e sessenta Disse sorrindo Claro Resmungou Luke Sempre tenho que ficar Com a pior parte Não resmungue Ou congelo você também Uma típica tirana O rapaz deu de ombros Voltando para o carro Na estrada Aonde você vai? Buscar uns sacos de lixo Luke resmungou Acho melhor Encinerarmos Fique à vontade Para tentar Com todo esse gelo Cess suspirou Luke estava mesmo Ficando rabugento E preguiçoso Estalou os músculos Dos ombros E murmurou Algumas palavras Numa língua antiga Que nenhum mortal Comum Conheceria Rapidamente As criaturas Começaram a se mover Mas não com vida Ou raiva E sim Mecanicamente Como os zumbis Tão longe Ela disse As últimas palavras Os monstros congelados Se empilharam Uns sobre os outros Totalizando nove Ou dez Feras enormes E fedorentas Uma chama azul Brotou dos dedos Da imortal E voou Na direção Daquelas criaturas Logo Estavam derretendo No calor Do fogo mágico Direto para o inferno Cass sorriu Indo encontrar Um Luke Muito quieto Encostado no carro O que está acontecendo Com você? E aonde estão Os tais sacos de lixo? O americano sorriu Não é difícil Convencer você A fazer o trabalho sujo Sabia? Cass deu um soco No ombro de Luke Au! A sensação de alívio Só viria momentos depois Quando finalmente No lugar da pira Monstruosa E mal cheirosa Haveria apenas Uma grande mancha negra Na paisagem Acinzentada e fria Como um borrão De óleo no oceano Dois ou três dias depois E Cass encontrou Outro desafio Numa cidade pequena Por onde passavam A caminho de Moscou Como sempre A imortal Resmungou bastante Antes de decidir Enfrentar O que quer Que estivesse ali Perturbando a paz De agricultores simples Odiava descobrir Que o mundo Estava mesmo Virando de cabeça Para baixo E com cada vez Mais cidades Sendo sobrepujadas Por imbecis Do andar de baixo Isso aqui parece A madrugada Dos mortos vivos Luke anunciou Quando deram De cara Com uma mulher Mal vestida Descabelada Boca ensanguentada E olhos muito vermelhos Estão possuídos Deu para perceber Nós podemos ir embora Eles que se virem Odeio possessões Sempre acham Que estão com a razão Ela bem poderia Dar as costas A todos aqueles Olhos vermelhos E nunca Nunca mesmo Olhar para trás Mas isso Só causaria Mais chateação E a maldita cidade Estava afundada Até o pescoço Na porcaria satânica O problema É que Luke Não daria Uma trégua E a atormentaria Pelo resto De sua medíocre vida Bom Pelo menos Enquanto ele vivesse Quem diria Que o garoto Que conhecera Oito anos antes Se tornaria Um homem Tão deliciosamente Teimoso Magro Cabelos arrepiados E jeito De bom moço Típico Dos americanos Sulistas Havia crescido Se tornado Um adulto Bonito E um lutador Exímio Mas essencialmente Não mudara muito Desde que se viram Pela primeira vez Numa outra Cidadezinha Como aquela Também mergulhada No abismo maligno Das garras Do anjo negro E o que foi mesmo Que ela fez Para se livrar Daquela porcaria toda Ah, sim Incendiou A cidade inteira E deu fora de lá Levando consigo Apenas dois adolescentes Um que ela já conhecia bem E outro que conheceria Com o tempo Kess Afastou Os pensamentos Do passado E continuou A examinar Com os seus olhos De águia Luke Olhou-a De soslaio Kess Parecia distraída E isso Não era muito comum Vindo dela Uma imortal Com o temperamento De uma bomba atômica Como alguém Tão pequeno Delicado E lindo Podia ser tão forte E tão imortal E tão imortal Quase uma década Se passou Desde que os dois Uniram forças Numa das mais loucas Cruzadas De suas vidas E Desde então Ele não estivera Um dia Sequer longe dela Era bem provável Era bem provável Que a imortal Ainda o visse Como o adolescente Que curtia Rock'n'roll E usava Bandana Do Iron Maiden Mas ele A muito Passara a vê-la De outra maneira O problema É que tinha Apenas Vinte e três anos Enquanto Kess Deveria ter Mais de mil No mínimo No que você está pensando Luke inquiriu Mirando diretamente Os olhos verdes Esmeralda De Kess Que é melhor A gente dar o fora daqui Não Meu Deus Luke Você não vê A cidade inteira Está tomada Sabe lá Por que Espírito louco E você sabe Eles pediram Por isso Eles e seus cultos Satânicos Idiotas Por que nunca Pensam Nas consequências Hein Droga Kess As crianças Os animais As pessoas Inocentes Ninguém pediu Por isso Temos que fazer Alguma coisa Ela suspirou Profundamente Sabia que não Tinha argumento Que pudesse Convencer Luke A mudar de ideia O jeito Era encarar A porcaria E mandar Para o diabo Fosse qual fosse O espírito Que estava tentando Tomar o lugar Vou dar uma volta Por aí Ver se encontro Alguém Que não tenha Olhos vermelhos E não queira Devorar meu crânio O americano Disparou Antes que ela O impedisse E o levasse Para o carro Amarrado Por algum fio Mágico Impossível De ser Arrebentado Kess Fez o mesmo Mas tudo O que encontrou No centro Da cidadezinha Foi casas Abandonadas Carros Com grossas Camadas De gelo E mais Olhos vermelhos Luke apareceu Quase duas horas Mais tarde Os olhos Arregalados E uma faca Ensanguentada Nas mãos O que você Descobriu Ela o questionou O par de Avelãs Encararam-na Como se aquela Pergunta Não fosse Surpresa O sotaque Sulista Agregava um Estilo Cowboy Inconfundível Que levara Muitas vezes Kess A se perguntar O porquê De Luke A seguir Pelo mundo Perseguindo Aberrações Era difícil Acreditar Que alguém Poderia Gostar Daquela vida De caçador De demônios Quando podia Muito bem Ser o que Quisesse Um modelo Um ator De Hollywood Um cantor Qualquer coisa Mas não Aquele homem Lindo e emocional Era o seu Escudeiro Seu amigo E um caçador E até que Era dos bons Kess Sabia No fundo Do coração O que o garoto Sentia Mas ele Era um mortal E merecia Uma vida Plena Com filhos Cachorro Churrasco De domingo E com uma moça Normal Que não fosse A filha Do Beuzebu Ela jamais Seria essa pessoa Droga Kess O que está Acontecendo Com você Hoje Desculpe O que você Estava dizendo A maioria Das pessoas Que não foi Tomada Fugiu Mas tem um Homem Que mora Na floresta Armado Até os Dentes Diz que Tudo começou Quando uma Mulher Chamada Dela Apareceu Kess Baixou a Cabeça Conhecia Muito bem Aquele nome Dela Uma maldita Invocadora Uma das Uma das Muitas Inimigas Dela Das Fodonas Ela diria Se estivesse Com ânimo Para piadas De mau gosto Invocadores Se tornaram Mais comuns Do que Queria admitir O caído Como os ocultistas E invocadores Malignos Acostumaram-se A chamar Aquele que Por anos Fora conhecido Como satã Satanás E diabo Ganhava forças Os trabalhos Para despachar As criaturas Enviadas por ele Estavam exaurindo As energias De Kess E seu humor Também É claro Que tudo Seria mais simples Se com toda Sua magia E imortalidade Mudasse de lado E aderisse A causa do pai Mas ela gostava Do mundo Como era Imperfeito E cheio De gente viva E com vontade própria Além de que Contrariar o caído Vinha se tornando Um feliz Entretenimento Se ele tinha Conflitos Com os angelicais Era problema dele E Kess Não tinha nada A ver Com a sua fúria Para com os Da própria linhagem Ela tinha A própria vida As próprias cicatrizes E amarguras A imortalidade Era uma delas Você a conhece? Perguntou Luke Fitando-a Intensamente É uma invocadora Ela é como eu Não me diga Que ela tem poderes Kess Anuiu Aquela não seria Uma briga fácil Se bem Que há tempos Planejava chutar A bunda Da loura aguada Que teimava Em trazer criaturas Do submundo Para este plano Dela Era uma das pessoas Mais traiçoeiras Que conhecera E aquilo Havia ocorrido Há muito Muito tempo As duas Já se tinham Enfrentado Inúmeras vezes Mas a desgraçada Da invocadora Sempre dava um jeito De escapulir Por entre seus dedos Parecia sempre estar Um passo à frente Quando o assunto Era fugir da briga Com certeza Ajudada por ninguém Menos que o próprio Diabo Se Kess gostava De perturbá-lo Impedindo seus planos Fajutos De sobrepujar o mundo Ele Por sua vez Parecia sentir O mesmo prazer A dar trabalho Aquela A quem dera vida Isso mesmo Kess É filha do diabo Como muitos Pais e filhos Não havia O menor jeito De os dois Se entenderem E pensando Sobre isso A imortal Herdeira Por direito Do submundo Sorriu Olhou para Luke Arqueou a sobrancelha Vincou uma covinha No lado direito Da bochecha E por fim Deu de ombros Se era briga Que o caído queria Era isso Que ela daria a ele E o que vamos fazer Luke perguntou Ao perceber a expressão De astúcia No rosto de Kess O que você acha? Vamos chutá-la Lá para baixo Luke sabia O que aquilo significava Um show de horrores Com direito A explosões atômicas Provavelmente Estaria um passo Mais perto da morte Arriscando sua vidinha mortal Por pessoas Que não sentiriam Nem um pouco A sua falta Mas estar ali Era sua vida Desde o momento Em que vira Kess E sua magia milenar Tivera a certeza De que nunca mais Poderia fazer outra coisa Se não combater o mal De preferência Ao lado dela Abrir o negócio De caçadores De demônios Foi a ideia Mais absurda Que ele tivera E com toda certeza A melhor Não era um negócio Lucrativo Pelo contrário Na maior parte Das vezes Não recebia Um tostão Pela proeza De mandar os demônios De volta ao submundo E limpar as cidades Quando muito Tinham algum cliente Geralmente As pessoas Nem sabiam Que as suas cidades Estavam sob ataque Era mesmo Uma loucura Pagamento então Mas nenhum dos dois Precisava de muito dinheiro E quando isso ocorria A loteria Era sempre Uma solução fácil E que não Despertava suspeitas De tempos Em tempos Ganhavam algum prêmio Em uma cidade Qualquer do mundo Nem dinheiro De mais Nem de menos Apenas o suficiente Para viver Do que os dois Pareciam ter nascido Para fazer Caçar monstrengos Almas penadas E afins Mandando-os direto Para as entranhas Do inferno Ou para o tal Do purgatório Um lugar Que segundo Cass Era mil vezes Pior do que O mundo dos mortos Com os talentos Dela Seriam capazes De conquistar o mundo Mas era exatamente O contrário Que ambos Almejavam Cass queria viver Sua vida longa E obscura Longe de encrencas E ele Ele queria Muitas coisas E conquistar O coração dela Vinha se tornando A maior E mais difícil De todas Luke tornou A olhar para Cass Que recitava Um encantamento Era uma mulher Pequena Olhos reluzentes E uma boca Muito vermelha O corpo Moído e frágil Escondia Uma força De vontade E determinação Duas vezes O tamanho Dela mesma Podia não ser A pessoa Mais fácil De lidar Mas era Sem dúvida O maior Presente Da natureza A esse mundo Maluco E bizarro Os olhos De Cass Foram mudando De cor Do verde Ao azul E do azul Ao prateado Luke sabia Que esse era O momento A magia Se libertava E ela Não era apenas A mulher mais bonita Que ele conhecia Mas também A mais poderosa Caminharam Devagar Até a praça Principal Perto de uma Igreja Pouco maior Que um casebre Sobre uma Grama molhada Pela neve Um cavalo E um guerreiro Empunhando Uma lança Indígena Enegrecida Pelo tempo Enfeitavam O canteiro central Cass Estalou o pescoço Respirou Respirou Lentamente E sorriu Luke Prendeu A respiração E esperou Ela continuou A conjurar O encantamento E como Num daqueles filmes De magia Para adolescentes Suas mãos Começaram A emitir Um feixe De luz azul Muito claro Tremeu Virando-se Para o céu E aumentando O tom De voz Era lindo E assustador Luke Olhou ao redor Bem a tempo De ver Uma nuvem negra De fumaça E enxofre Surgir do nada E os envolver Símbolos De alguma Antiga língua Em forma De luz Violeta Começaram A flutuar Entre o negro Da fumaça E o azul Prateado De Cass Luke Curvou-se Sentindo Uma dor Angustiante Na cabeça E no estômago Cada músculo De seu corpo Sucumbia Ao que pareciam Ferrões de abelhas Cass Entoou Mais alto A luz Em suas mãos Brilhou Com mais Intensidade Apareça A imortal Provocou Os olhos Prateados Cintilando Quero ver Quem ele Mandou Dessa vez Nada Aconteceu E ela Soltou Um grunhido De impaciência Você tem Uma chance De aparecer E discutir Os termos De sua rendição Antes de eu Mandar você Direto Para o submundo A nuvem Negra Que os envolvia Primeiro tomou A forma De um tornado Engolindo E cuspindo Para longe Tudo na praça Inclusive o cavalo O guerreiro E a lança Que por fim Foram parar Inertes E arrebentados Contra o prédio Que parecia ser A prefeitura Era uma cidade Pequena E logo Seria devorada Pelo que quer Que fosse Aquela criatura Fumacenta A essa altura O americano Estava prestes A levantar Voo Arrastou-se E antes pouco De sair Voando Feito uma folha De papel Conseguiu Agarrar-se Aos calcanhares De Kess Que no meio Do tornado Resplandecia Com seu brilho Azul Sem sair Do lugar Em segundos O caçador Balançava Como uma roupa No varal Açoitada Por ventos Fortíssimos Preso Apenas Pelas mãos Que não Aguentariam Muito tempo Kess Lhe lançou Um olhar Rápido Depois Recitou Algo Que ele Não conseguiu Compreender O vento Rugia E a nuvem De fumaça Devoradora Estava prestes A engolí-lo Também Luke Já podia Sentir O gosto Da morte Um ardor Envolveu Seus dedos O americano Não se espantou Quando fios Prateados O amarraram A Kess Que o fitava De um jeito Assustador Ainda bem Que ela faz Parte da turma Dos mocinhos Foi só O que Luke Conseguiu pensar Ele fechou Os olhos Quando a fumaça Negra Ficou espessa Prestes A sufocá-lo Kess Recitou Ainda mais alto O encantamento Estava mesmo Irritando Aquele maldito Espírito Os símbolos Cor de violeta Foram envolvendo A fumaça Como se fechasse Um embrulho A coisa rugiu Como uma fera Ao ser atacada Logo ganhou Um rosto maligno E uma bocarra Deformada Como se abrisse A boca imensa A criatura Desfigurou-se Deixando novamente Apenas a imagem De uma nuvem negra Que tentava Envolvê-los De dentro De dentro Do monstro Saiu Uma bela Jovem Loura Sorridente A mulher Era alta E bem vestida Tinha os olhos Vermelhos E provocantes E usava Muita maquiagem A invocadora Caminhou na direção Dos dois Parou E cruzou os braços Diante do peito Dela As duas mulheres Olharam-se com repúdia Nenhuma se disporia A sair dali Com o rabo Entre as pernas A coisa Ia ficar feia O rosto de Cass Estava banhado Por um brilho sinistro Mandou Que o americano Corresse E ele o fez Assim que os fios Prateados Soltaram suas mãos É claro Que não iria Muito longe Afinal Sua companheira De caça Aos demônios Poderia precisar De ajuda Não que um mortal Sem nenhum poderzinho Pudesse fazer Muita coisa Diante de um demônio Mas ele estava pronto Para morrer Tentando Se fosse preciso Loura e Morena Começaram uma luta Que misturava Magia Chutes Socos E explosões Brilhantes Que muitos Se assemelhavam A fogos de artifício Exatamente Como ele previra Era bem possível Que o mundo Acabasse Naquele dia Luke Correu para dentro Da igreja Há muito tempo Que a velha máxima De que os vilões Do submundo Espíritos malignos E vampiros Não podem entrar Em igrejas Já havia sido Descartada por ele Mas sendo o único Local Com uma porta aberta Foi a opção Para sobreviver A ventania E ao brilho doloroso Da dança mortal Que se desenrolava Na praça Fechou a porta Com esforço Deixando apenas Uma fresta Por onde acompanhou Cada golpe Resplandecente Que foi disparado Elas lutavam Com ferocidade Luke Sequer piscou Atento A qualquer sinal De que deveria Partir para a briga Até que uma explosão Quase o deixou surdo Depois Restou apenas O silêncio Silêncio total Luke Abriu a porta Da igreja E olhou para onde As mulheres Deveriam estar Se enfrentando Precisava saber Que Cass estava bem E para isso Arriscaria a alma Se fosse necessário Não teve tempo De desviar Quando outra Explosão surgiu O clarão O deixou cego Por alguns instantes Com as mãos Apertando a cabeça Caiu de joelhos Uns unidos No ouvido E uma dor Lancinante Tomaram conta De seu corpo Não percebeu Quando alguém Se aproximou E amparou Pelos braços Mas seguiu As mãos quentes Que o incitavam A erguer o corpo E caminhar Cass o arrastou Até a praça Disse-lhe Algumas palavras No idioma misterioso Que só ela conhecia E então Finalmente Tudo ficou visível Ainda atordoado Luke Pareceu perplexo Com a cena A sua frente Uma enorme bolha De energia Prendia A invocadora A mulher Socava as paredes Com os punhos Mas nada Acontecia Depois de alguns instantes Começou a invocar Magia E fez surgir Criaturas pequenas E orelhudas Que lembravam Gremlins Mas não Gremlins fofinhos E sim Os mais assustadores E loucos Quando constatavam Que não conseguiam Ultrapassar a barreira Voltavam para o centro Urrando como se tivessem Levado um choque Você está bem? A imortal perguntou Para um Luke Estarrecido Acho que sim Ele sussurrou Os olhos ainda presos Na grande prisão De energia E agora? Vou chamar alguém Para despachá-los Alguém? Cass não respondeu Olhou para o chão Perto de onde A imensa esfera Mágica Cintilava E começou A recitar Frases Que pareciam Muito obscuras Luke conseguiu Captar Poucas palavras Que variavam Entre vários idiomas Que não conhecia bem As palavras Porém Que conseguia pescar Em meio ao ritual Eram Crime Meio Guardião Uma pequena Fagulha Brilhante Saltou Das mãos Em concha Que Cass Projetava A frente Do rosto Logo O ponto Brilhante Começou a pulsar E ganhar Forma e tamanho Não demorou Muito Transformou-se Numa imensa Mancha Distorcida Variando as cores Do arco-íris E flutuando Bem na frente Dos dois O chão Começou a tremer E Luke Sobressaltou-se Quando a mancha De energia Colorida Expeliu algo Uma gosma cinza Os tremores Pararam Imediatamente Quando a forma Cinzenta Tocou o chão Parecia-se Muito com Uma massa Pegajosa Do tipo Que as criancinhas Pedem aos pais No aniversário E ficam criando Esculturazinhas Mas massas De modelar Não costumam Ganhar pés E braços Nem virar Uma versão Gigantesca De homem Atônito Luke Puxou a espada Encantada Que carregava Para todos os cantos Não Luke Que sussurrou Aproximando-se Do homem De mais de dois metros E que vestia Apenas uma túnica Ao estilo grego Os olhos Eram totalmente Negros E sem vida Sem córneas E com as íris Muito dilatadas Os braços Magros Cruzavam-se Sobre o peito Forte Caminhou Bem devagar Na direção De Cass E curvou A cabeça Sem qualquer Fio de cabelo Reverenciou A imortal Com polidez E abriu Um sorriso Mortífero Para a bola De energia Da qual dela Parecia Desesperada Por escapar Tenho um Presentinho Para você Cass Falou Calmamente Sem se deixar Intimidar Pela imponente E sinistra Aparência Do homem Vejo que sim A voz infernal Soou como um trovão Quais são as acusações Quebrar o equilíbrio E trazer seres inferiores Para o plano terreno O homem Virou-se Para dela E com apenas Um gesto De mão A bolha De energia Estourou Cass Não disse nada Mas Luke Imaginava Que ela Deveria Estar se preparando Para o caso De a invocadora Tentar fugir E foi o que aconteceu Tão logo Pôs os pés No chão Dela e suas Criaturinhas Horrendas Começaram a correr O homem O homem sorriu E ergueu Novamente Uma das mãos O que aconteceu Em seguida Tirou o ar Dos pulmões Do mortal Assim que os dedos Deles se uniram Num estalo Sem som A loira E todos os seus Gramlizinhos Horríveis Foram sugados Pela massa De energia Arco-íris Desaparecendo Por completo Numa fração De segundo A condenação Está feita A voz De trovão Afirmou Virando-se Tranquilamente Para o portal De onde saíra Antes de mergulhar Novamente E desaparecer Como a invocadora O homem Virou-se De relance Para Cass E disse Em troca Deste préstimo Concedo-lhe Um benefício Cass Arqueou As sobrancelhas Com desconfiança Um viajante Envia uma mensagem Você aceita Recebê-la Sim Aquele Que lhe ensinou A magia Agora precisa De ajuda Encontre O medalhão De sangue E o leve Para o continente Perdido Luke estava Bestificado Não conseguiu Exprimir Um ruído Sequer Enquanto Observava O grego Careca Mergulhar Pé por pé Naquela mistura Brilhante Quando o portal Se fechou O chão Tremeu novamente E uma dor Lancinante Percorreu A cabeça Do americano Ele Cambaleou Cass O ajudou A manter-se De pé Colocou A mão quente Na testa dele E irradiou Um pouco De sua magia Azul e prata A dor Diminuiu E os dois Partiram Luke ainda Desorientado E Cass Sortuna demais Para exprimir Qualquer coisa De volta A estrada Cass Ia silenciosa Remoendo as palavras Do guardião O que foi Aquilo Quer dizer Quem era Aquilo Era um guardião Do meio Meio Purgatório Ah E o que ele quis dizer Com toda aquela conversa De medalhão de sangue Capítulo 2 Luke Olhava a paisagem Fria Do outro lado Do vidro Impaciente Não pôde Se conter Precisava Saber O que haveria Acontecido Para deixar Cass Tão atordoada Você não vai mesmo Me explicar O que ele quis dizer Eu disse Que deveríamos Ter ido embora Olha para você Parece um trapo Cass Resmungava Desordenadamente Mas vencemos Não foi? É isso que importa Aquelas pessoas Terão suas vidas De volta Droga Como você pode Pensar nos outros Numa hora dessas? Nunca pensei Que você fosse capaz De criar bolhas De energia Uau Para onde vamos? Para casa Como assim? Cass Suspirou Consternada Se você me Contasse as coisas Tudo ficaria Mais fácil Luke Implicou É melhor Você esquecer Toda essa conversa Eu não vou Esquecer nada Ele remexeu-se No banco Empertigando-se Indignado Então comece A falar Quem me Ensinou magia? Bom Pelo menos Uma parte Dela Foi um mago Que conheci E que deveria Estar morto Há muito tempo Mas Segundo o guardião Do meio Ele está Precisando De ajuda Então Além de vivo Está no continente Perdido Você não está Falando de Atlântida Está? Não Luke Atlântida Não é o único Lugar que se perdeu Não estou entendendo Lemúria O continente Perdido Se chama Lemúria Como você sabe? Poderia Muito bem Ser Atlântida Quer calar a boca? Atlântida Era uma ilha Pouca gente sabe Mas Lemúria Era um continente Quer dizer Que vamos Para essa tal De Lemúria? Nós vamos Para casa Mas E o tal mago? Gael não era Imortal Só existe Uma hipótese Para ele Ainda estar vivo Magia maligna? Cass anuiu E o que vamos Fazer então? Deixar o cara Em apuros? Às vezes Você é bem esperto Luke Deu de ombros E voltou A olhar A paisagem Que corria Furiosa Do outro lado Do vidro Em Moscou Se hospedaram Em um discreto Hotelzinho De beira de estrada Os planos Eram simples Passaram a noite Descansar E voltar Para os Estados Unidos Depois Tirar férias Em algum país Tropical Onde Cass Pudesse Encher a cara De drinks De frutas Sem precisar Pensar em monstros E gosmas Brilhantes A calefação Do quarto Era péssima Cass tomou Um banho Quase frio Porque o chuveiro Não esquentava O suficiente Mesmo após Mesmo após Muitas pancadas E um ou dois Encantamentos Se enfiou Debaixo De um grosso Cobertor Que cheirava A mofo Carregando consigo Um pacote De salgadinhos E um copo De café Que parecia Arrequentado Tudo o que conseguiu Comprar Na recepção Do pardieiro Luke parambulou Pelo quarto Por algum tempo Remoendo a novidade Cass tinha Um amigo Mago E ele precisava De ajuda Uma hora depois Já sem ânimo Para continuar Pensando naquele Novo mistério Sobre o passado Da imortal Luke Apresentou-se Para tomar banho E se enfiar Na outra ponta Da cama Bem longe Do corpo De Cass Não Aquela não Era sua escolha Por ele Estaria curando As feridas Aconchegado Ao peito Macio Da imortal Mas isso Não parecia Uma opção E Cass O mantinha Tão longe Quanto possível No meio Da noite Quando não Se ouvia Nada Além da Respiração Calma De Luke Cass Acordou Sobressaltada Sentindo A magia Rondá-la Pulou Da cama E vasculhou O lugar A procura De algum Inimigo Sorrateiro Quando não Encontrou nada E decidiu Voltar Para a cama Deu de cara Com um look Muito estranho O americano Estava sentado Na cama Com o cobertor Até a cintura Olhava para a imortal Como se estivesse Maravilhado Não achei Que fosse dar certo Falou Numa voz Um pouco Afeminada O que Ah Que corpo Luke Continuava Que homem Quem é você Eu sou aquela Que você resolveu Ignorar Luke Colocou as mãos Na cintura E teria sido Engraçado Se Cass Não achasse A possessão Um crime grave Contra o equilíbrio Entre os planos E o que você quer Que você vá ajudá-lo Não posso fazer isso Por que não Por que não Droga Mas ele Está mesmo Precisando De você Infelizmente Não posso Fazer nada Claro que pode Além do mais Quando você Precisou Ele a ajudou Não foi? Gael Mandou você? Oh Não Nem pode Saber Que estou aqui Cass Enviesou O olhar Com desconfiança Na verdade Não estamos Nos falando Muito ultimamente Mas isso Não importa Luke Falou Insinuando Um sorriso Feminino E tímido Já disse Que não posso Fazer nada Agora saia Do corpo Do meu amigo Antes que eu Despache você Para o meio Escute aqui Luke colocou O dedo indicador Na frente do rosto De Cass Não é apenas Não é apenas O seu amigo Que precisa De ajuda Todo o continente Perdido Está em sérios Problemas Você não quer Que pessoas Inocentes Morram Quer? Ah Eu preciso ir Luke falou Olhando para os dedos Como se visse algo Que Cass Não conseguia Só mais uma coisa Os pendri A possessão De Luke Começou a dizer Mas parou Abruptamente Ele caiu na cama E imediatamente Virou-se para o lado Como se nada Tivesse acontecido E continuasse Dormindo tranquilamente Na manhã Que se seguiu A visita Da assombração Possuidora De corpos alheios Cass Estava com um péssimo humor Ao arrumar as malas Os dois seguiam De táxi Para o aeroporto E Luke Resmungava Sem parar Só depois De muito tentar Ele conseguiu Que Cass Começasse a contar Você está dizendo O que eu estou pensando O americano Não conseguia acreditar Você está falando Do Lancelot Aquele da távola redonda De Camelot Cass Olhou-o desanimada Sim O Lancelot Das histórias Que todo mundo conta O grande cavaleiro Blá, blá, blá Retrucou com sarcasmo Eu disse que você Deveria ter No mínimo Uns mil anos Cass Deu um soco No ombro de Luke Que praguejou Finalmente Depois de uma conversa Irritante Sobre Lancelot A távola redonda E o santo graal Estavam prontos Para pegar um avião Para Edimburgo E se aventurar E se aventurar Pela beleza Montanhosa da Escócia Afinal de contas Uma coisa Era deixar Gael se virar E outra Bem diferente Era deixar Um povo inteiro Padecer Cass não era Do tipo Que gostava De comprar Brigas alheias Mas também Não suportava Injustiças Disfarçaram Todas as armas E equipamentos Que costumavam carregar Com um feitiço Que a imortal Criara Logo que os aeroportos Passaram a ter Detector de metal Fizeram todos Os procedimentos Para o embarque E então Afundaram Nas poltronas Apertadas Da segunda classe De um avião Que poderia Muito bem Cair no meio Do caminho Como insistia Em repetir Luke Enfadada Pela ladainha A imortal Encaixou Nas orelhas Delicadas Fones de ouvido Que abafariam Até a chegada Do próprio Deus Ligou Uma música Clássica Bem alta E fechou Os olhos Ignorando A falação Impertinente De Luke Sete horas Depois Desembarcaram Em Edimburgo Um Luke Muito animado E uma Cass Muito sem paciência Com a falação Do companheiro De viagem Alugaram Um sedã Vermelho Por insistência Do americano Que não conseguia Evitar A imensa Alegria De conhecer Um grande Cavaleiro É claro Que o homem Deveria ser Um bode Velho E tão rabugento Quanto Cass Se não mais Mas ainda assim Luke adoraria Passar horas Ouvindo suas histórias De batalhas Contra saxões Perversos A coisa Só ia piorar Pensava Cass Recordando-se Do rosto Impetuoso De Lancelot Preferiu Não dizer nada E deixar Que Luke Continuasse A sua imaginação Produtiva Pelo menos Não ficava Bisbilhotando Assuntos Que com certeza Ela não queria contar O carro Fora abastecido Com muitos Enlatados E as garrafas De água Empilhadas No banco De trás Partiram Em busca Do medalhão Dos Pendragon A única peça Que Cass Conhecia Como medalhão De sangue Aquilo Era uma droga Por que tinha Que ser logo Medalhão Dos gêmeos E por que Gael Tinha que aparecer Logo agora Luke Continuava falando Horas mais tarde Cass Estava a ponto De selar Os lábios De Luke Ele não gostaria Nada E provavelmente Passaria Os dois dias Seguintes Emburrado Como ficava Sempre que ela Dizia algo Desse tipo Mas por um pouco De paz Até que valeria A pena Ainda não consigo Acreditar Repetia Luke Estasiado Você já disse Isso Luke Cass Rebatia Impaciente Toda vez Fico imaginando Ele deve ser Muito velho Será que ele Tem uma cabeleira Comprida Os homens Usavam os cabelos Compridos Naquela época Não é? Nem todos Acho que eu Teria gostado De viver num tempo Como aquele Duvido disso Mas afinal de contas Quantos anos Você tem? Luke perguntou Os olhos castanhos Faiscando na direção De uma Cass Sem vontade De conversar Não é da sua conta Ela respondeu Rispidamente Sem tirar os olhos Do aparelho GPS Que começava A fazer um som Esquisito É sim Luke rebateu Cruzando os braços Sobre o peito Não Não é Cass Fechou o senho Você me diz Que vamos encontrar Um cara Que teoricamente Deveria ser apenas Uma lenda E nem para me dizer A sua idade Luke chacoalhou As mãos Tentando enfatizar O que dizia Você sabe o quanto Isso parece loucura? Pois é E mesmo assim Não me diz quantos anos tem? Sério? Cass Olhou-o com desdém Não precisaríamos Estar aqui Se você não tivesse Inventado De ir àquela maldita cidade Eles precisavam De ajuda Eles e mais Meio Mundo Droga A Imortal Retorquiu Dando tapinhas Na tela do aparelho O que foi? Acho que o GPS Quebrou Tanto tecnologia Às vezes é irritante Não Não está quebrado Olha Luke apertou os botões Na sequência mencionada Pelo manual Ouviu um bip Como resposta E sorriu Você precisa parar De me enrolar E começar a me contar As coisas Estamos juntos nessa E poderíamos muito bem Estar numa praia Paradisíaca Ou enchendo a cara Num boteco Em Amsterdã Mas estamos aqui Procurando uma coisa Que provavelmente Vai nos matar Você está muito dramática Hoje Estou falando sério Vamos acabar morrendo aqui Ah Você não vai morrer Eu talvez Mas você não Luke arqueou as sobrancelhas Num meio E provocativo sorriso E sabe por quê? Porque você é uma linda Irritante E velha Muito velha E imortal Eu não sou velha Até que você não parece mesmo Mas desconfio Que seja pré-histórica Você estava lá Quando o meteoro caiu E acabou com os dinossauros Não estava? Os coitadinhos sofreram muito Luke fez um beicinho E ela retribuiu Com um soco de leve No braço dele Ai, isso doeu Vou fazer pior Da próxima vez O quê? Vai me transformar Num sapo Por acaso? Não seria uma má ideia Formou um sorriso Essa sua energia negativa Não tem nada a ver Com energia negativa É uma porcaria barata Isso sim Luke não disse nada Mas continuou a olhá-la Como se esperasse Por alguma resposta mirabolante Então? Então o quê? Como o quê? Quantos anos você tem? Eu não sei De novo com essa desculpa? Não é desculpa Eu não sei mesmo Droga Como alguém consegue viver Sem saber quantos anos tem? Vivendo Além do mais Tive muito tempo Para me acostumar com isso Cass falou com sinceridade Mas Luke continuava A exibir aquele olhar De desconfiança E curiosidade Que tanto a irritava O que é agora? O quê? Você está fazendo Aquela cara de novo Que cara? Não se faça de desentendido A cara de quem está Remoendo alguma bobagem Aí nessa sua cabeça oca Você teve alguma coisa com ele Não foi? Falou com ressentimento Eu jamais teria alguma coisa Com aquele imbecil Então por que você fica Tão nervosa com esse assunto? Você o amava E ele a magoou? Queria que fosse tão simples assim Mas você o amava? Não Cass explodiu Batendo com a mão no volante Eu amava o irmão dele O irmão gêmeo Mas ele morreu Satisfeito agora? Desculpe Cass olhou para a estrada Cheia de curvas E suspirou A única coisa Que você precisa saber É que ele não é de confiança Então vamos entrar Pegar o medalhão E dar o fora de lá O mais rápido possível Tudo bem Entrar Pegar o medalhão E dar o fora Registrado Novamente Luke formava o olhar Que tirara Cass do sério As sobrancelhas arqueadas E uma linha vincada na testa O que foi agora? Cass resmungou Só é difícil acreditar Que vou conhecer o Lancelot Sabe? O grande cavaleiro da távula redonda Ah, pelo amor de Deus Ele não é nenhum grande cavaleiro Não passava de um mulherengo Na época E posso apostar Que não mudou nada Lancelot? Um mulherengo? Nossa! Luke suspirou E Arthur? Ele também existiu, não é? Porque se existe um Lancelot Obviamente tem também um rei Arthur Não tem? Os olhos castanhos Faiscaram na expectativa De um rei Arthur Brutal Feroz E quem sabe imortal Sim Respondeu Cass Fechando completamente o senho E Arthur? O que tem ele? Também era um mulherengo? Enfatizou Não E como ele era? Bom Ela deu de ombros E onde ele está agora? Morto Como assim morto? Morto Não vivo Cass irritou-se Arthur? O rei de Camelot? Morto? Luke repetia Balançando a cabeça em negativa Nunca existiu essa tal de Camelot E a história que você conhece Não passa de um conto Para fazer as crianças dormirem A imortal Crispou os olhos verdes Cheios de raiva O tom de fúria na voz dela Encerrou a conversa Continuaram por mais alguns quilômetros Em silêncio Mas Luke tinha os pensamentos Em turbilhão Arthur estava morto Cass irritada E Lancelot Era um mulherengo Que ela não queria rever Com toda certeza Havia muitos esqueletos Naquele armário Desenterrá-los ou não Essa era a questão Finalmente Finalmente Dobraram a esquerda Em uma curva acentuada E então avistaram A imagem mais imponente Que Luke já vira Se bem que nunca antes Viram o castelo Pessoalmente Talvez aquele fosse O maior e mais majestoso Talvez não Cass tomou a estradinha Que levava a propriedade Sem prestar mais atenção Na conversa animada De Luke Que retornava A todo vapor Estava naquela terra Fria e triste Que um dia Chamara de lar Havia rua Que antes nem se sonhava E o castelo Parecia mais visível E majestoso Do que nunca Reformado Reerguido Feroz Encarar a viagem Era uma coisa dolorosa Mas da qual Cass era capaz Encarar Lancelot Bom Era outra história Deixá-lo vivo Deixá-lo vivo Isso sim Seria a missão Mais difícil de todas Depois de achar O medalhão de Arthur Poderia pensar novamente Sobre o assunto Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar Este audiolivro completo Acesse Tocalivros.com Ou baixe O aplicativo Da Toca Livros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história E aí Tchau 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 Obrigado.